Bom dia, galera! Tudo bom? Boa tarde, boa noite. Eu sempre falo bom dia porque eu sempre gravo pela manhã. A maioria das vezes. Eu passei lá uns quatro dias em São Paulo. Aí eu fui no Brás, fui gravar um monte de coisa pro outro canal, Vanellia Carvalho e tal. E aí eu comprei uns trem lá, galera. Olha, esse aqui tava R$ 2,99 esse kit aqui, ó. Eu acho que vem cinco pacotinhos desse piraque. R$ 2,99, peguei dois. Esse aqui tava R$ 4,99, essa caixa aqui, ó. Da Áder, mas o Vini não gostou. Esse daqui tava R$ 1,99. Peguei dois. E essa bala aqui, R$ 9,95. Lá no Manos Doce, galera. Aí, por que que eu tô gravando aqui? Porque a casa tá uma bagunça, então eu arrumei a cama, como tá tudo limpinho aqui. Já limpamos tudo já pra guardar. Aí eu passei na zona cerealista, ó. Peguei, ó. R$ 4,00 desse milho, desse amendoim aqui, sem pele, sem torrada, nem nada, porque eu só tinha desse, não tinha torrada, sem sal. R$ 11,00 o quilo. Olha, tá na zona cerealista. Peguei também R$ 4,00. É o mínimo que eles vendem, tá bom? Tá R$ 16,00 o quilo. Aqui na minha cidade é R$ 28,00. Olha pra você ver uma coisa. Essa castanha aqui também foi R$ 4,00 e R$ 30,00 o quilo daquela quebrada. Maravilha de preço. Daí, na volta do ônibus, a parada dele é lá em Roseira, no Posto Graal. E lá tem McDonald's, tem tal, e tem a loja da Balduco. Mas, galera, eu parei de alegre, porque tava tudo muito caro. As promoções sempre é depois do Natal mesmo. Então, esse Balduco aqui, de frutas, de 500 gramas, tava R$ 10,00, mas eu trouxe um só pra matar a vontade. R$ 3,20, R$ 3,30. Esses pães aqui, que eu já vou logo pôr na geladeira. R$ 3,30 cada um desse. Tá vendo? Peguei este. Azeite e ervas. Multicereais. Aquela Magic Toast, sabe? Que essa aqui é Toast Integral, no caso. Cereale. E peguei essa aqui de... Oxe, cadê? Integral. Uma de cada pra provar. Mas, basicamente, né? São parecidas. R$ 1,40. Só peguei esses três biscoitinhos aqui pro Vini. R$ 1,75. R$ 1,70. R$ 1,70 e... Não. R$ 1,70 e R$ 1,75. Esse bolinho aqui, só um de cada mesmo. Esse daqui tava R$ 5,99. Tá vendo? E... Amiga, sua louca. Comprei esse daqui, ó. Sabor... Tomate com manjericão, parece. Uma bolachinha salgadinha aí. E foi tão engraçadinho. A primeira moça falou, se é bom. Bom, bom pra você tomar umas biritas. Eu achei tão engraçadinho. Então, aqui é tudo certinho pra guardar. Isso aqui eu já vou colocar nos potes. Tá tudo aqui as notinhas. Eu já te falei os preços, né? Amiga, sua louca. Tá vendo? Ah, foi R$ 4,99 aquela caixa lá. Mas também ruim pra burro. Lá no Mano Doce. Mas o resto é tudo gostoso. Essa bala aqui é maravilhosa. Eu trouxe da outra. De 500 gramas por R$ 6,90. Deu pra comer, mas essa daqui é meio melhor. R$ 600 gramas, R$ 9,95. R$ 10,00. Mas vale a pena. Sabe? Melhor do que chocolate. Tá, osso. Calor, né? O que mais? O que é isso aqui? Ah, aquelas comprinhas ali. Deu baratinho, ó. R$ 12,00. Certo? Não comprei muito porque você sabe, né, gente? Só pra mim. Aí, gente! Eu tenho tanto vídeo pra gravar pra vocês, seus amigos, seus loucos. Eu ia comprar pelo site lá, pra entregar na minha amiga lá no metrô São Joaquim, que eu tava esperando lá. No site aqui da... Do Sidney, né? Não pode tá falando muito. Uma vez eu li, não deu muito certo. Aí eu acabei passando na loja física na parte da Sé. Aí comprei. Quer ver aqui? Esse aqui tava R$ 18,00. Eu gastei R$ 81,00. R$ 18,00. Esse aqui, ó. Com R$ 60,00. Esse AZ, mulher. Aí peguei... Essa daqui, ó. Deixa eu ver esse aqui, quanto tava. R$ 13,90. Que é um suplemento também, ó. De AZ, né? Deixa eu ver como que é essa aqui, que essa aqui eu nunca usei. Eu já tenho duas ali, tranquilona. Validade boa. Aqui. Tá? É bom, gente. Vitamina é... Eu tenho que tomar. Eu não sou muito fã de AZ, não. Mas, ó. De 2023. É porque é difícil ir pra lá. Pra essas bandas. Nunca vá de ônibus lá pro Brás. Essa aqui, ó. De 2022. E comprei também agora, ó. Ácido fólico. Com 60 comprimidos. Vou tomar. Faz tempo que eu não tomo. Essa é a tal da B9. A tal, não. É a B9. R$ 9,30. Não é barato, não. Tem mais baratinho. Mas, tá bom. 60 capas. Eu tô por fora. Eu sei que isso aí é baratinho. Aí comprei o cloreto de magnésio, PA. Que me saiu por... 16. Porque teve um desconto. Lá tava 17. Lá tava 16. Mas, veio 75 cápsulas. Tá certo? Validade boa também. Tem que tomar, galera. Tem que tomar. Essas aqui, um por dia. E esse aqui, a gente pode tomar até dois. Depois que acabar aquele, eu intercalo. Eu tô tomando aqui em casa agora de malato. Então, quando acabar esse, eu vou passar pra aquele. E, tanto faz. Vamos tomando aí. Ficando vitaminada, absoluta e pronto. Deixa eu ver se dá pra focar. Foca, menina. Foca. Tá vendo? Esse aqui é o de malato. Também com 75. Custou caro, hein? 22. Mas, tem 75 cápsulas. Aqui, 60 cápsulas. Lava 30. Então, tá no lucro. Não é caro. Alimento capsulado, galera. Não é caro nada. Então, é isso aqui. Aí, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu andei comprando muita coisa lá no São Paulo. Vinícius. Pode pegar aqui pra mamãe pra guardar. Limpa a mesa. Então, eu fiquei aqui em São Paulo. Vim, passou o aspirador pra mim. E... Nós vamos voltar agora com a obra. Graças a Deus, já temos um muro. Falta terminar. Mas, isso aí é de menos. Colocar mais três fileiras em cada lado. Pra acabar com esse tijolo também. Já comprou, tem que gastar. Também tá muito baixinho. Pra aqui, pra mim, tá baixinho. Mas, pro lado de lá, tá alto. Já expliquei isso em algum vídeo. Mas, aqui tá baixo. Aqui não tá... Tá com barranquinho. E aqui, queria terminar esse vídeo de balão pra você uma coisa. Olha. Eu comprei. Tá aqui secando, ó. A louca. Mas, eu vou botar aqui pra você entender. O que que eu fiz? Eu passei aqui uma... E a gente sabe que pedrinha é uma benção de bijuteria, né? Isso aqui não deixa de ser. Eu passei uma base aqui. Color. Pra proteger um pouquinho mais a cor. E... Não perder a pedrinha tão facilmente. Isso aí é dica velha, né, gente? Então, eu vou deixar aqui secando. Lindo, né, gente? Eu ganhei uma bolsa. E combina direitinho com esse aqui, ó. Eu também quis o escuro, porque o escuro é chique no último. Tá certo, amiga? Agora, vamos limpar aqui. Vou continuar aqui na minha organização. Já que eu estou aqui com você, você viu o vídeo de comprinha aí do Braille? Você viu, né? Então, esses cintos estão lá no vídeo de comprinha. E eu vou sair agora, vou pra feira. Ah, já quero mostrar agora. Antes que eu me esqueça. Eu fui passear em São Caetano. É, eu ganhei esse daqui, ó. Uma peçonhinha bem especial. Eu já vou até tirar aqui a etiquetinha. Né? É bom, agora fica pendurado. Só não pode largar aberto, senão vaza tudo, né? E ele é de recarregar. Galera, eu fiz essa latinha aqui e vou fazer mais uma voltinha nela. Porque ficou transparente, ó. Porcaria do adesivo safado. Que eu comprei no chinê lá em São Paulo, uma vez. Então, eu vou arrumar aqui. Vou encapar os travesseiros de novo, porque eu estou lavando as fronhas. Tá? Vou estar lavando aqui. Querendo trocar esse esquadro de lugar. Não sei. Fiz um desapego aqui também. Olha aqui. Não uso, ó. Novinho, ó. Não uso. Tem mais um aqui, quer ver? Vou mostrar pra tu. Olha. Até que eu usei, mas não dou conta que tem muito pra usar ainda. Esse daqui, ó. Que a minha prima me deu, da Jequiti. O Z tá finalzinho. Usei, usei, usei. Aí, Tati, você estiver vendo o vídeo. Esse daqui que eu te falei. Mas pode ser qualquer fragrância, porque todos eles são bons. Tá bom? Meu Instagram é vandervine__. O meu... É, o canal de Vrais é vandervine carvalho. A gente vai se falando. Agora eu vou levar isso tudo pra lá e vou fazer um vídeo de organização com vocês na cozinha.